O que é isso? Natália! O que que tá acontecendo aqui? Fica quieto. Vem cá. Entra, entra, vai. Eu tô... Você enlouqueceu? Eu tô arrumando uma desculpa pra você falar pra fiscalização. Quando eles chegarem aqui, te cobrando a implantação da marca da besta, você vai dizer que o material foi danificado e que... Aconteceu isso aí, um vazamento. Você tá louca. A ideia é genial. Mas você tá louca. Eu só quero o bem de todo mundo, Guido. Só isso. Você não pediu pra ficar mais um pouco? Agora vamos sair daqui antes que alguém veja. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados. Tchau, tchau. Obrigado.